Olá, turma! Bem-vindo ao canal Línguas Exatas. Estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula e dessa vez nós vamos trabalhar com os polinômios. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para que você não venha perder nenhum dos conteúdos que forem publicados aqui no canal e também deixe o seu like aí, que é para os algaritmos do YouTube, ver que você gostou e ele compartilhar para que mais estudantes, mais pessoas venham aprender matemática e venham tirar as suas dúvidas de matemática. Então, vou compartilhar aqui a tela para que nós venhamos dar continuidade e iniciar a nossa apresentação, o nosso trabalho aí, que é a introdução aos polinômios. Tirar aqui a minha tela, que está aqui em cima, e vamos... modo apresentação. Pronto, então vamos lá. Matemática básica e polinômios. E aqui nós vamos fazer uma introdução aos polinômios. Você vai perceber, preste atenção, você pode pausar o vídeo, é fundamental que você pegue o seu caderno e copie aí as regras, ou então não diria as regras, as observações que foram feitas aqui, que são observações fundamentais, tanto para você responder as suas provas no colégio, quanto para você fazer provas de concursos e vestibular. Se você prestar atenção, os polinômios, eles vão te dar uma segurança e vai te preparar para quando você estiver trabalhando com a equação do primeiro grau e equações do segundo grau. Se você dominar bem, entender bem o funcionamento, os usos dos polinômios. Certamente, quando você estiver estudando equações do primeiro grau, resolvendo questões de equações do primeiro grau ou do segundo grau, você não terá dificuldade. Então, vamos prosseguir aqui. Nós vamos estudar os monômio, binômio e trinômio. Vamos ao conceito de polinômios. Os polinômios são expressões algébricas formadas por números, que são os coeficientes e letras, partes, literais. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Então, vejamos aqui o exemplo. Nós temos aqui alguns exemplos. Na letra A, nós temos o exemplo que é 3 vezes A, vezes B, mais 5. Então, olha, o que diz ali que as letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Então, isso quer dizer que A e B estão representando aqui esses valores desconhecidos. Quando você atribui um valor para A, aí você vai multiplicar. Digamos aqui, por exemplo, não foi atribuído, mas o enunciado da questão vai atribuir para você calcular quando o A vale 1, quando o A vale menos 1 e assim sucessivamente. Então, mas digamos que o A vale 2 e o B, 3. Aí você teria aqui 3 vezes 2, 6 e 6 vezes 3, 18. Então, aqui são os valores desconhecidos que o enunciado vai atribuir a esses valores. Então, vamos para o exemplo da letra B. Do mesmo jeito aqui, olha, temos a parte literal que são os valores desconhecidos. Aqui nós temos na letra B, x³ mais 4 vezes x vezes y, y menos 2 vezes x², vezes 3, ou vezes y³. Então, novamente, as letras x e y representam os valores desconhecidos da expressão. E na letra C, nós temos aí 25 vezes x² menos 9 vezes y². x², novamente, x e y representam os valores desconhecidos da expressão. Então, nós vamos agora para os monômios. Monômios. O que são os monômios? Os polinômios são formados por termos. Guarda essa informação aí, mais uma informação aí que você precisa guardar. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Então, dentro de um termo, a única operação que você tem é a multiplicação. Porque você vai multiplicar o valor, o coeficiente, pelo valor, pela letra, que é aí que você vai atribuir um valor que é a parte literal, que é o valor desconhecido. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Aí, olha, para você classificar. Então, já guarda essa informação, porque, principalmente nas provas, vai pedir para você classificar entre monômios, binômios e polinômios. Pode até ser que é muito fácil. Então, dificilmente alguém erraria uma questão pedindo para eu classificar umas operações, vai uns polinômios como monômio, binômio ou trinômio. Eu tenho certeza que ninguém vai errar uma questão dessa. Mas, se você não prestar atenção, é fácil de errar. Vejamos aqui o exemplo. Olha, diz aqui que quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Aqui, olha, só temos um termo sozinho. E aqui também, ela diz que os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Olha aqui, olha. A única operação que é feita dentro de um termo, entre os elementos de um termo, é essa daqui, é a multiplicação. Que aqui você tem 3 vezes x. Só tem essa aqui, é 3 vezes x. E eu tenho aqui um único termo, por isso que é um monômio. Vejamos o outro exemplo ainda de monômio. 5 vezes a, vezes b, vezes c. Então, de novo, só tenho aqui um único termo. E a única operação feita entre eles, entre seus elementos, é a multiplicação. Que eu vou pegar o 5, multiplicar pelo a, pelo b e o c. Os 5 coeficientes. O a, b e c são as partes literais. Vamos para o outro exemplo. A letra c, nós temos aqui x ao quadrado, vezes y à terceira, vezes z à quarta. Então, novamente, nós temos um único termo, e aí, fazendo a multiplicação entre esses elementos, que são x ao quadrado, y à terceira e z à quarta. Então, um único termo, aí a classificação de monômio. Nós chamamos esses polinômios aqui de monômio, porque são formados por um único termo. Ok? Olha, outro detalhe também, principalmente quando você está trabalhando com monômios, com polinômios e equações do primeiro grau, do segundo grau, que aparecem em letras, geralmente nós utilizamos o pontinho para significar vezes. Por quê? Às vezes, na hora que nós estamos acostumados a fazer multiplicação, quando estamos trabalhando com operações de multiplicações, nós utilizamos o x. Só que o x, como aparece letras aqui, você pode se confundir. Eu vou colocar um x, eu não sei se ele está sendo um sinal de multiplicação, ou se ele está sendo uma letra representando um valor desconhecido. Para que não haja esse tipo de confusão, nós utilizamos dessa seguinte fórmula. Aqui o exemplo da letra A, que é 3 vezes x, você coloca 3 pontinho, que significa vezes x. Aí, assim, você não vai se confundir, você não vai se atrapalhar. Porque se eu colocar um x aqui, aí eu vou me confundir. Eu não sei se esse x está sendo um sinal de multiplicação, ou uma letra representando um número desconhecido. Então, 3 vezes x. Olha aqui na letra B, também do mesmo jeito. 5 vezes A, vezes B, vezes C. Se eu colocasse x, pode ser que poderia causar alguma confusão, ou alguma dúvida. Aqui também, do mesmo jeito. Olha, x ao quadrado vezes y, a terceira, vezes Z, a quarta. Então, lembre que quando você estiver trabalhando principalmente com polinômios, equações de primeiro grau e de segundo grau, dê preferência ao uso do ponto. Você pode ver que nas expressões algébricas, expressões numéricas também, é comum aparecer, quando se trata da operação de multiplicação, o pontinho, já para que não venha causar esse tipo de dúvida ou de confusão. Ok? Vamos prosseguir. Os binômios. Nós vimos que os monômios são polinômios formados por um único termo. Então, agora nós vamos para os binômios. Os chamados binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, ou seja, dois termos. Se os monômios possuem apenas um termo, os binômios possuem dois termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Eu deixei até aqui, grifado aqui com outra cor. Separados por uma operação de soma ou subtração. Então, são dois termos separados. Vejamos aqui os exemplos. Olha na letra A. Nós temos A² menos B². Então, isso aqui é um polinômio binômio porque nós temos dois termos. E esses termos? Olha, o primeiro termo, A², separado pela operação menos, que é a subtração. B menos B². Então, binômio por quê? Formado por dois termos separados por a operação de subtração. Poderia ser separado por soma também. Nós vamos ver alguns exemplos separados por soma. Então, guarde isso aí na hora de classificar para eu saber. Eu vou olhar aqui para o polinômio. Eu vou saber se esse polinômio é um binômio, ou é um monômio, ou é um trinômio. Eu vou ver se ele possui apenas dois termos, é um binômio. Se ele possui um termo sozinho, é um monômio. E se possui três, já adiantando, vai ser um polinômio. Então, vamos ver o exemplo da letra B. Novamente, nós temos aqui um binômio porque é formado por três vezes x, que é o primeiro termo, mais, separado pela operação de soma, mais y, que é o segundo termo. Então, binômio. Novamente. Então, esses aqui todos são binômios. Aqui, novamente, aqui houve um erro, que era a letra C, e apareceu esse A aqui novamente. Mas, já, se você estiver copiando no seu caderno, já coloquei como letra C. Olha, eu tenho aqui cinco vezes A vezes B, que é o primeiro termo, separado aqui, olha, pela soma, mais três vezes o C, vezes o D ao quadrado. Então, o segundo termo. Mais uma vez aí, olha. Binômio, porque eu tenho dois termos, aí separado por essa operação aqui de soma, ele pode ser separado. Eles podem serem separados pela operação de soma ou de subtração. Fácil demais de você identificar se é binômio, se é monômio, se é trinômio. Então, vamos para o próximo, que é o trinômio, que eu já adiantei aqui. Trinômios. Já os trinômios são polinômios, que possuem três monômios, ou seja, três termos separados por operações de soma ou subtração igual ao binômio. Então, aqui, olha, já fazendo um resumo. Para eu saber se é monômio, possui apenas um termo. Binômio, dois termos. Trinômios, três termos. Fácil demais. Isso aí não tem como você não saber ou não acertar ao classificar os polinômios. Então, vamos ao exemplo. O primeiro exemplo aqui que nós temos, da letra A, x², que é o primeiro termo, x², mais, olha, separado aqui pela operação de mais, de soma, 3 vezes x, que é o segundo termo, mais, outra operação aqui de soma, 7. Então, nós temos três termos. Isso quer dizer, gente, olha que os termos, não necessariamente, eles precisam ter letras ou ter números, por exemplo. Aqui já não teve o número, mas teve a letra. Aqui que houve o coeficiente. Esse daqui já não teve a parte literal, mas teve o coeficiente, o coeficiente 7. Então, são três termos. Então, aí por isso que é trinômio. Esse polinômio é chamado de trinômio, porque possui três termos. Vamos para a letra B. Novamente, olha, nós temos aqui o primeiro termo, que é 3 vezes A, vezes B, separado pela operação de subtração, menos 4 vezes x, vezes y, que é o segundo termo, menos 10y, que é o terceiro termo. Olha aí como que é fácil e tranquilo, não tem como errar a classificação dos trinômios, ou dos polinômios, aliás. Vamos para o exemplo C. Nós temos aqui no primeiro termo, m² vezes n, mais m², mais n⁴. Vamos lá. Primeiro termo, m² vezes n, separado aqui, olha, mais pela operação de soma. O segundo termo, m², separado também pela operação de soma, mais o terceiro termo, n⁴. Tranquilice, então tem problema. Eu tenho certeza que você entendeu muito bem isso aí, mas se você não entendeu, pausa o vídeo, volta quantas vezes você quiser, até você entender. Vamos para o grau dos polinômios. Agora nós vamos ver como que eu vou classificar, como que eu vou saber em que grau se encontra um polinômio. Olha, o grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Olha aí mais uma informação que você precisa tomar nota no seu caderno. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras, olha, os expoentes das letras, que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Então vejamos os exemplos, que é bom fazer vendo os exemplos. Vejamos aqui esse primeiro exemplo. Olha, aqui nós temos um binômio, porque esse binômio aqui, ele tem dois termos, 2x, a terceira, mais y. Então aqui nós temos dois termos, e eu tenho que somar os expoentes por termos. chego e vendo aqui, olha, nesse primeiro termo, eu tenho o expoente 3, que é o número que é elevado. Aqui no y, eu tenho 1. Por quê? Quando eu não tenho nada aqui, significa que eu tenho o número 1. Toda vez que você tiver uma letra sem nada aqui em cima, saiba que tem um número invisível aqui, o número 1, e esse número 1 está aqui. Então vamos lá. Qual é o grau desse polinômio? É o grau 3, porque nesse binômio aqui, o maior número que eu encontrei aqui no primeiro termo, foi o 3. independente, se aqui fosse só 2x e o y estivesse elevado à terceira, seria também do terceiro grau. Eu tenho que pegar o maior, o valor maior do expoente. O termo que apresentar o maior número, aí sim é o grau do polinômio. Então vamos só prosseguir. O expoente do primeiro termo é o 3, e o do segundo é o 1. Logo, o grau é 3, porque 3 é o maior número entre os termos aí. O maior número que nós achamos foi o 3, o maior expoente, o maior valor dos expoentes foi o 3. Então por isso que esse polinômio aí é classificado como grau 3. Vamos para o próximo exemplo, que vai ficar mais claro. Olha, esse exemplo aqui, nós temos um trinômio. Se você olhar para esse aqui, você já sabe por que eu tenho três termos. olha, 4 vezes x² vezes y. Mais, separado aqui pela operação de soma, 8 vezes x³ vezes y³. Separado por uma operação de subtração, menos x vezes y⁴. Então, são três termos. Agora, o que eu preciso fazer? somar os expoentes da parte literal de cada um dos termos. Aí eu vou pegar o primeiro termo. Já está feito aqui, só dá um... Vamos ver. Vamos somar os expoentes de cada termo. O primeiro. Primeiro termo, nós temos 4 vezes x² vezes y. Sabemos que o expoente de x é o 2, que já está aqui. E o expoente do y é o 1, que não tem nada aqui, nós sabemos que é 1. 2 mais 1, 3. Então, o valor que nós achamos aqui da parte literal dos expoentes, da parte literal aqui do primeiro termo, foi 3. Vamos para o segundo termo. Nós temos 8 vezes x³ vezes y³. Então, o expoente do x é 3 mais o expoente do y, também que é 3. 3 mais 3, 6. Nós já temos aqui o 6. Vamos para achar o valor dos expoentes do terceiro termo. Nesse caso aqui, nós temos o x, não tem nada, é 1 mais y. O expoente do y já está aqui, que é o 4. 1 mais 4, 5. Então, o maior entre eles aqui é o 6. Eu já sei, olhando para esse polinômio, eu já vou classificá-lo, dizer que esse polinômio todo tem grau 6. Então, é assim que você classifica o grau dos polinômios. Então, geralmente, em provas de concurso imestibular, que vocês verão algumas, nas atividades que vocês vão fazer, tem algumas atividades para vocês classificarem, vocês vão ver que tem provas de concurso de vestibular, pedindo para classificar, ele dá um polinômio qualquer e pede para você classificar o grau do polinômio. Se você não tem essa informação, se você não prestou atenção como que eu acho o grau do polinômio, fica difícil você acertar. Então, é por isso que muita gente perde, erra algumas questões fáceis. Se você for ver, isso é muito fácil por conta de não conhecer, de não ter esse conhecimento. Então, o grau 6. Aí, olha, a maior soma, como a maior soma é 6, logo, o grau do polinômio é 6. Então, esse polinômio tem grau 6. Essa daí é uma pequena introdução sobre os polinômios, aí os monômios, pinômios, trinômios e o grau dos polinômios. Na próxima videoaula, nós vamos trabalhar com algumas operações, algumas operações envolvendo os polinômios. Soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Então, não perca a próxima videoaula que nós vamos trabalhar sobre as operações envolvendo os polinômios. E essa foi mais uma videoaula. Muito obrigado por assistir e até a próxima videoaula. E aí Obrigado.